Eu tava indo atrás de uma fruta que apareceu no notificador, porém quando eu tava chegando perto, outra pessoa achou a fruta. Aí do nada apareceu uma mensagem, um arrepio percorre sua espinha. Mas antes, deixa o like, me segue e comenta o que é preciso pra invocar o Barba Negra. Chegando aqui, o boss do barco já tava me esperando pra uma batalha intensa. Faz mal ele sabia que era o Vinguzela, então eu derrotei ele muito fácil. Ô Xuxi, o que é isso? Você encontrou uma tocha infernal? O boss do navio dropou essa tocha, mas eu não sabia o que fazer com ela. Foi aí que eu fui correndo perguntar pro meu mano, Ed333, pra que que serve essa tocha? Aí ele falou, vai lá no navio e entrega essa tocha pro cozinheiro que ele vai te dar a raça Gol. Caraca mano, peguei a raça Gol e ainda ganhei um par de chifre.